Bom dia galera, 9h43 da manhã do dia 14 do 6 de 2015, BR-101, estado de Alagoas Tamo aqui passando por São Miguel, dos Campos Passado esse dia próximo aqui de Maceió, né? Próxima e não muito, fica do lado da BR aqui O estado em si gira praticamente, acredito eu aí, que em torno das usinas que tem aqui As usinas de cano de açúcar, tem muita usina aqui Aqui tem uma bem grandona pra cá, tem a fábrica de cimento também Então ela praticamente gira em torno da usina Fica aqui na esquerda, deixa eu dar uma ali pra vocês Pega melhor aí Fica aí, ó Pessoal jogando bola ali, ó Curtindo o final de semana, se divertindo E eu aqui trabalhando Lá tem o Ken, né? Ken mandou eu estudar Pra frente que vai parar, pirar, caracaju Começando a garoinha aí, ó Dando uns binguinhos de chuva Fiz por dois anos aí, quando eu entrei nessa empresa que eu tô Dois anos e pouco, fiquei puxando com 30 metros aqui nessa trecha aqui Carregava lá em Seropédica, no Rio de Janeiro Vinha pra Recife Não mudou absolutamente nada Tá do mesmo jeito Parece que a gente volta ao passado, assim, há 10 anos atrás Parece que tá do mesmo jeito Só mudou o meu caminhão Só mudou o meu caminhão Mas... O lugar em si... Não mudou nada Parar ali em cima desse posto Via Sul Tomar um café No banheiro Dar uma desabada ali Me parece que viagem Tô cansado já Estou há 20 e poucos dias da estrada viajando Já tá batendo um pouco a fadiga Mas faz parte Lá logo assim em casa Acredito que até sexta-feira eu esteja em casa Vou por Salinas Vou pegar Salinas Depois eu acho que lá em Montes Plano Eu pego sentido Patos de Minas, Araxá Depois eu vou passar lá em... Eu vou por, acho que por Itupé Jaguariaí, vou por lá Ainda vou decidir ainda no caminho Ver como é que tá a situação pra lá Valeu galera Fica o registro aí então Cidadezinha aí, tudo de bom Deixa eu ver se vai ter alguma coisa pra frente Vou tomar aqui a lente Vou parar aqui nesse posto aqui Pra gente Tomar um cafezinho Quatro rodas Vê se tem um lugar aqui Tá apertado Vê se tem um lugar aqui, a gente já sai Depois galera